Olá gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estou ótima, graças ao nosso bondoso Deus. Gente, hoje eu vou trazer para vocês, olha, dica de fazer, decorar esses três potes de vidro, umas dicas super simples, super fáceis de fazer, você não precisa saber fazer artesanato, não precisa saber fazer pintura, porque essas dicas conjuntas, até saco de estopa se você tiver na tua casa dá para fazer e fica maravilhoso. Agora, se você não tiver esse tecido, você pode usar qualquer outro tecido, tecido branco, um outro tecido marronzinho, qualquer tecido que você esteja aí, só use as mesmas técnicas que eu vou fazer aqui, para você dar de lembrança, para vender, ou até mesmo para colocar um delicioso doce que eu já estou preparando e depois vou colocar aqui dentro para vocês verem o resultado final. Se você vai na casa de alguém, vai levar uma lembrancinha, vai dar um mimo para alguém, gente, fica ótimo. Tá bom, gente? Vamos lá? Antes disso, se você estiver gostando deste vídeo ou se você não conhece ainda o meu canal, vai aí, dá uma conferida que tem várias dicas muito boas para você. Tem uns cursinhos aí de pinturas, vídeos de aulas gratuitos para você, pinturas em tecidos, dicas de artesanatos, de decoupagem, várias coisas lindas. Até de fazer esse passo, nem comentem aí para vocês essas pinturas aqui, também está tudo aí no YouTube para vocês, disponível para você, tá bom? Então, se inscreva, deixa um comentário para mim já, deixa o teu like, curte aí, né, gente? Compartilhe esse trabalho com mais alguém e comente se você gostou, se você quer mais dicas fáceis. Porque preparando isso daqui, colocando o docinho dentro, você pode vender ou pode dar para alguém que vai ficar muito bonito. Então, vamos lá? Primeiro passo, vamos decorar este daqui. Gente, nessa, bem no meio da tampa, cola. Se você não tem cola quente, você pode ter essa outra cola universal ou qualquer outra cola que você tenha aí, tá? Ó, bem no meio da tampa e aqui nas beiradinhas, ó, eu já vou colocar cola. Olha, e venho com o tecido que eu já cortei e coloco bem aqui no meio. Esse tecido aqui eu medi com uma tampa de vidro, mas você sempre coloque três dedos a mais. Ó, faz essa bolinha assim para que ele possa colar bem, né? Vamos ver se a cola não está bem quente ainda, parece? Não, não está bem quente. Gente, eu vou ter que passar de novo, né? Mas sem problema, nós vamos passar, espera a cola esquentar bem. É que a minha eu coloquei aqui há pouco tempo, ainda não está bem quentinha. Agora sim, né? E agora vamos colar aqui os lados. Olha. Já fica mais fácil, né? Só vai afirmando assim. Esse daqui a gente vai decorar somente a tampa, porque ele é um vidrinho pequeno, mas os outros ali a gente vai fazer outros tipos de decoração. Ele é um vidro pequeno, mas eu vou te dar uma ideia. Eu até tenho, mas não achei no meio do meus guardados, que eu me perco no meio do meus guardados. Vocês também é assim? Quando quer uma coisa, não acha? Eu tenho umas etiquetas pretas, que é de colocar, de escrever os nomes, né? Você pode colocar aqui, colocar assim, ó, doce de abóbora, doce de abóbora, não importa o que você for colocar aqui dentro, até mesmo para condimentos, né? Para guardar, floral, esses outros tipos de tempero. E você coloca dentro e coloca lá o nome e a data, né, gente? Muito importante. Colocar a data para você saber quando que está. Olha que lindo. Mas vamos lá para mais um detalhe. Eu tenho essa fitinha aqui, que são restos que vai ficando, sobras, não restos, né, gente? Coisa feia falar restos. Sobras de artesanato que a gente vai fazendo e vai sobrando, vai ficando. Então, eu vou colar aqui, que também vai dar aí um charme nesse vídeo. Colocando um pouquinho de cola e vou passando ele bem na lateral da tampa, tá? Eu coloco aqui umas cerâmicas porque daí não tem problema de passar. Se pinga cola, não estraga nada, né, gente? Ó, vai colocando até colocar no final. Vamos tirar os fiozinho da cola. Olha que gracinha! Esperar esfriar, se quer, você pode colocar assim, ó, uma rosinha ou uma rosinha aqui em cima. Ou se você quer fazer somente assim, também já vai ficar muito bonito. Eu vou colocar uma rosinha, tá? Vou colocar na emenda da fita. Olha que gracinha! Quando quiser, vamos esperar esfriar a cola. Quando quiser abrir, né, e quando for fechar, fecha normal, tá bom? Então, esse daqui, olha que gracinha, super fácil, uma dica aí pra vocês. Vamos lá pra o outro. Olha. Esse daqui, você vai cortar um pedaço, esse daqui, ó, de três dedos e meio, tá bom? E a largura do seu vidro. Você vai vir, olhar aqui que é a emenda do vidro, coloca aqui. Estes vidros, gente, já estão limpos, tá? Estão limpos. Eu coloco a cola aqui e passo bem. E vou colar aqui o outro lado também. Bem, é o suficiente pra segurar aqui no meio e ficar assim. E aqui, gente, você pode colocar, olha, uma fitinha. Olha, eu tenho esse resto de passafita, que já tá até com fita dentro, e eu vou utilizar ele. Vou colocar aqui no meio, ó, vendo aqui aonde vai ficar e corta. Ela vai vir até aqui, vamos cortar e vou passar. Ó, já vai ficar lindo. Essa emenda, eu vou deixar bem no meio, porque é aonde eu vou colocar uma rosinha. Ó, só colocar. Isso aqui você pode fazer pra dar de lembrancinha em chá de cozinha. Fica muito lindo, de casamento, sabe? Fica super linda. Aquele chá pra mulheres que fazem, principalmente quem é evangélico, ama fazer chá, né, gente? Também vai ficar muito bom. Então, aqui eu vou cortar também uma florzinha, vou tirar ali uma. E vou colar em cima da emenda da passafita. Olha que gracinha. Viu como que é facinho? Aqui, a tampa, eu já lavei, fervi, porque se você for colocar doce dentro, tem que tá lavada, fervida, tá, gente? E passei um spray dourado, mas se você quiser também pode deixar branca pra combinar. Olha que graça, vou deixar aqui pra vocês verem. Olha. Ficou legal, né, gente? Então, você viu que nós não passamos tempo nenhum, mas já decoremos dois potezinhos e agora nós já vamos pro terceiro. Esse aqui eu cortei também um pedaço de junta, ó, três dedos e meio, e médio, tá bom? Coloquei aqui no meio um lacinho de uma fitinha do próprio sisal que eu já tirei daqui, ó, ó. E eu coloquei embaixo da rosinha e colei ali e fiz um lacinho. Aqui eu tenho esse pedacinho, olha, gente, só um pedacinho de renda que sobrou de um trabalho que eu fiz. E eu vou colar bem no meio, ó, embaixo da rosa. Vou colar aqui. Por quê? Porque quando eu... Quando eu for colocar lá, ele vai ficar aqui no centro, ó. Eu vou medir aqui mais ou menos, seguindo a linha do sisal, né? Passei uma colinha. Venho aqui, deixa eu ver qual que é o lado direito. Perfeito e cola. Olha que gracinha, gente. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho de cola, que é que eu não passei. Olha. Você viu? Fez esse pedacinho? Da mesma forma que nós coloquemos lá, nós vamos colocar esse daqui agora e colar, ó. Passe e cola aqui, de um lado, cole bem e vem com o outro lado em cima desse. Passe mais um pouquinho de cola aqui dos lados e cole. Esse daqui não quis colar porque minha cola não tá esquentando direito. Acho que essa tomada aqui tá com problema. Então, eu vou passar a cola de tecido, viu, gente? A cola de tecido. Não que a cola quente não cole. Acho que saiu um pedacinho de... A cola tá no final, daí fica assim. Vou esparramar bem. E agora, sim, vai ficar colada. Olha, que gracinha, gente. Facinho aí pra você fazer. Tô meio tortinha aqui, porque eu colei a segunda vez sem olhar direito. Mas isso aí a gente pode consertar, é só descolar e colocar de novo. Essa tampinha, ó, se você quer, você pode... Será que eu troquei a tampa? Não, tá certo. Olha, se você quer, você deixa assim. Se não, você pode colocar aqui em cima e uma... Uma rosinha também aqui em cima, uma coisinha assim pra ficar bonito. Mas eu acho que assim tá bonito. Outra dica que eu vou te dar. Eu tenho isso aqui que eu mandei imprimir naquela folha... Eu sei que é aquela folha de foto. Mas esse daqui é simplesmente no papel manteiga, tá, gente? Ou você pode colocar até mesmo numa folha sulfite. Aí você acha uma imagem legalzinha, imprime e vamos marrar aqui. Ó, vamos tirar aqui o barbante. Pra fazer dois, duas voltas e um lacinho, ó. Duas voltas e um lacinho. Esse coisinha aqui, eu já... Esse papelzinho, eu já... Como que eu vou falar pra você? Eu já fiz um furinho aqui, ó. Ó, fiz um furinho no meio. Aí pra não ficar ali em cima, ali, ó. Você pode deixar aqui do ladinho. E atrás, né? Se você vai levar pra alguém, você pode colocar a data do nosso. Ou pode colocar um recadinho de fulano e baciclano. Ou uma mensagem, um texto bíblico. Aquilo que você desejar. Olha que espetáculo, gente. Viu como que ficou fofio? Fofusco? Né? Viu que fofusco? Olha esse daqui. Olha que charme. Lindos. Super fácil pra fazer, tá? Eu vou decorar aqui e vou colocar nos outros também. Porque vai ficar muito lindinho. Vou colocar nesse daqui também. Deixa eu fechar direito pra não cair. Olha. Tem esse daqui. Vamos lá. Eu sempre dou duas voltas. Ó. Meço aqui. Depois de duas voltas, deixo ele até arrastando o chão por estar assim na mesa. Na altura. Pra poder dar a altura de dar um laço, tá? E vou colocar aqui, ó. Um buraquinho que eu fiz aqui também. Vamos dar mais um lacinho. Fica lindo, gente. Isso fica um charme. Ó. Olha só. Eu acho que eu troquei a tampa daqui por isso aqui. Depois eu tenho que conferir. Olha que gracinha. Viu? E até isso daqui. Se você quer, você pode colar aqui, ó. Ou amarrar embaixo. Não tem problema, tá? Ó. Coloca aqui embaixo. Assim pra você colocar. Escrever aí o que você quer. Então, gente. Olha. O vídeo de hoje é isso. Essas coisinhas lindas aqui pra vocês. Tá? Olha que maravilha. Super fofo. Uma dica muito rápida. Coisinhas simples. Mas fica especial. Não fica, gente? Obrigada. Um beijo especial no seu coração. Meninas. Tempos estão difíceis. Vamos inovar. Vamos nos alegrar. Colocar Deus na frente. E, ó. Ânimo. Vamos trabalhar. Vamos levar a vida. É epidemia. Tanta coisa que vem. Mas, lembre-se. A alegria do Senhor é a nossa força. E, com Jesus, nós podemos todas as coisas. Porque é nele que nós nos fortalecemos. E podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Um grande beijo pra você. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não percam o vídeo do Doce de Adobra. Pra vocês perem aí dentro, gente. Ó. Fiquem com Deus.